Vamos aplaudir! Aeeeeee! Você vai pegar na bingola dele? Show de bola! Sempre importante na TV brasileira Uma pegada na bingola Sempre em reversão Sempre em reversão Senhoras e senhores, mais um Pra quem você tira a bolada? Dessa vez é o momento mais inspirado Uau, vocês já devem saber o que vem por ai Letícia Esteves Aeeeeee! Hoje o bicho Vai pegar aqui Tô de TPM Aeeeeee! Tô de TPM, esqueçada Hoje aqui eu vou abrir meu coração Não vou tacar fogo, não queimar Queria, queria Tem lugares, tem certos lugares Lá na minha cidade que se eu pudesse Com bomba Sabe? Quando você sai Não, começa agora Mano, como é que ela fala com ódio no olhar Tá ligado? Eu sinto isso, eu não tô inventando não Todo mundo vem aqui e fala Leve não é brincadeira, aqui não é brincadeira Eita! Tô com um pouco de medo, deixa o seu like Se inscreva no canal Me dá um cigarro E vamos começar Aliás, o Igor tá ali com a GoPro ajudando a gente Aeeeeee! Aplaudir! Qual é o lugar pra chutar? Eu vou no meinha ali ó A cadeira do meio? Vamos lá, chuta nele, chuta nele, chuta nele Porra, moleque Vai, 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 vai Chegue Aeee Não, não, não Gente, é nome polêmico ou é nome tranquilo? Acho que é tranquilo não Gente, um instante Aproveita essa luz pra ver como eu sou bonito A Se você quer fazer isso Quer saber? Quer saber, gente? GH Tô brincando Você é louco Ei, cara Bomba Cadê o nome? Jogou fora? Joga aqui Cadê? Vamos lá Ah, é o nome de Boinha Que é o nome? Vitor Lô Vitor Lô Vitor Lô Vitor Lô Vitor Lô Do banheiristas O que você tem a dizer De Vitor Lô Dos banheiristas? Você tira ou não tira a bolada? Não tira a bolada Eita Bolsa Eita Rapaz Ratinho Ratinho Por que você não tira a bolada para Vitor Lô? Porque o Vitor Lô Quando eu conheci ele Nem na minha cara olhou Que? Fala Calma aí, entendi Vamos lá Tem a treta com o meu antigo trabalho Mas porra, eu não sou eu aqueles moleque que tem Eles tem treta? Conta pra gente, a gente não sabe Eu não sei não Fica assim ó Nossa, tô me copiando Vou fazer isso Eita É Eu vi o Zani e eu no meio Só que pô, era educação Fala baixo Fala baixo Não, era educação Fico puta já Eu entendi Eu tava num lugar não muito legal com todo mundo Só que cara Eu sou humilde Eu sou do povo Chegava assim Mano, e aí? Passava reto Mentira Tô falando Ignorou O Vitor Lô Nunca falo O Caio Lô Já conversei com ele Porque a gente jogou junto na Super Copa Agora o Vitor Lô nunca olhou na minha cara e não gosta de mim Fiquei sabendo aí uns boatos que não gosta de mim Já falou de você por trás? Exatamente E tipo assim Rapaz O Vitor Lô meu parceiro Eu sou legal cara Eu não tenho nada contra você Mas eu entendo que você tinha motivos pra não gostar de mim por onde eu estava Entendi, então pela treta dos canais que você está no meio você também saiu como uma pessoa que ele não queria estar próximo Exato Só que mano Você não tem nada a ver com aquilo Nada Então o Vitor Lô cara, vamos ser amigos E se você quer resolver essa treta? Se você quer resolver essa treta Arresta Como se você citou o Caio Lô, eu amo o Caio Lô Cara, todo mundo fala muito bem dele Eu gosto deles também Eu gosto do Vitor Lô também Menos jogando bola Jogando bola Jogando bola, a gente não gosta de ninguém Jogando bola, ele é meio estranho Parece que vem amarelando Ele é muito bom Mas ele joga pra ele É o mundo dele Amarelando Fraco Mas ele tem 16 anos Feliz disso Quaves de 17 10 anos Ela tá com 18 Vai fazer os negócios Genial Algo mais? Não Vitor Lô eu quero ser sua amiga Todo mundo fala muito bem de você Mas a bolada continua O que vai? Tem que dar uma Vitor Lô E vai? Sensacional, esse quadro aqui além de causar polêmica, causar discussões, gerar problema familiar entre youtubers, gerar muitos lives, afinal de contas as thumbs que usamos são thumbs clickbait, mas além disso ele também resolve e faz com que as pessoas se aproximem de volta e comecem a criar um afeto. Vitor Lô, por favor, converse com o Lecice Esteves. Vamos para a próxima bola. Esse gol é no ângulo, vai. Vai lá, vai lá. Acerta ele. Não é na cadeira não. Bolaço. Pera aí. Se tivesse o ovo ali, acertaria. Calma, calma. Põe o ovo aí. Agora. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá. Não, você não. Oh, quase no ovo. Ai! Vai! Ai, que gulaço. Respeita a nossa história. Joga, deixa eu ver antes de você falar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não me cheira bem, não me cheira bem. Ai. Deixa eu ver. Gente, não me cheira bem. Eita poxa! Epa! Você que tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. E agora, Letícia vai dizer. Você tira ou não tira a bolada para... Juma nela. Chama o caminhão de bola. Chama o caminhão de bola. Vou até te dar o papel, vai que de repente você queira descontar uma raiva. Eita poxa! Eita poxa! Eita poxa! Sabe quem eu sou? Eita poxa! Oh my god! Sabe quem eu sou? Jesus Christ! Aqui ó, eu sou uma la cucaracha. O que é isso? Barata. Espanhola. Você tira ou não tira a bolada para Juninho e Manela? Não, vocês não tão deitados nesse momento. Ah, vão pra p**** que o pariu. Se eu pudesse, eu colocaria um canhão. Pequemente? A bola, mas doada assim e soltava. Pra ver se explodia. Qual o caminhão de bola chegando aí? Pode. Caminhão de bola, acabou de chegar. Pequeno pra caramba. Pequeno pra caramba. Pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno. Por que que você não tira a sua bolada? Entendou. Ah, moleque. Vem pra cá que eu vou falar por aqui. Ah não, foi verdade. Ok. Que susto. Voltei. Falando como pessoa. Mala. E quando eu digo mala, não é o mala YouTube. Acha que é melhor que as pessoas pelo dia. Eita poxa! E pode deixar. E pode deixar. Jesus! Sabe por que pode deixar? Porque um dia eu vou contar. Pode contar tudo. Ó, é aquilo que eu já falei. A gente deixa a pessoa livre pra falar o que quer. É o momento da pessoa abrir o seu coração. Não, eu tô. Pode ser verdade ou mentira. Não, não, não é verdade. É. Sabe por que? Ah poxa, chegou uns bagulho nossos da Adidas. Pá. A transportadora. O de cima de casa. Falei, vamos lá buscar. Pá. Pá. Nossa. E pode deixar. E aí, aqui por exemplo. Tô, tô gravando. Tá frio, posso usar calça. Ei, gente. Me sinto confortável. Me sinto confortável. Ei, gente. Resumindo. O que é mais triste da minha parte, porque quando eu entrei no canal eu era fã. Aí eu falei, p*** que merda que eu sou, fui fã disso. Nunca falei nada dele na internet. Então eu só vou falar uma vez aqui nesse vídeo. É a última vez que eu falo o nome dele. Vai ser nesse vídeo. Eu era fã e foi a pessoa que mais me decepcionou na vida. Por conta dessas atitudes. Por conta dessas atitudes. Acha que é melhor por ser homem. Achava que tinha mais poder de falar sobre mim porque ele era homem. Agora questionando aqui pelo que você tá falando. Ele já chegou a prejudicar em alguma gravação, alguma situação? Todas. De que jeito? Fomos gravar no Rio de Janeiro e tal. Denúncia. Mó legal, mano. Mó muito legal. Muito legal. De coração. A gravação e tal. Não vou falar o nome do canal. Ganhei. De todo mundo. Ele chegou e falou assim, ó. Seguinte. Quem vai pagar o castigo é você. Eu falei, não vou. Ele falou assim, porque eu não vou pagar. E eu tô mandando você pagar. Nossa. E aí eu era contratada. Mano, eu já cheguei e saí chorando da gravação porque eu tinha que fazer o vídeo que eu não fazia. Que eu não queria fazer. Eu namoro. Eu tinha que beijar outras pessoas. Aí todo mundo, ah, mas você foi conivente. Não fui. Ou eu fazer isso. Meu pai tava sem trabalhar. Tinha qualquer carro comigo em casa. Então acabou. Maior decepção da minha vida é esse cara. Mano do céu, velho. Ó, fica aí. Eu não sei nem o que falar. Ó, fica aí. E é último, ó. É chute. Peraí. Quer saber como resolver desavenças? Arrasta por cima, ganhei. Ó, eu só quero que a galera não interprete mal a gente brincando como uma... Não. A gente tá desmerecendo o que você tá falando. Aqui é entretenimento. Não, mas... A gente tá brincando porque se fosse realmente falar o que eu quero falar... Não. Aí é outra... Você mesma deve ter mais coisa pra falar, só que você também tá se controlando. Porque assim, eu realmente vi lá que ele fala muito sobre que você tem que ser grata. Infelizmente tem que ser um pouco grata, apesar da decepção. Tem que ser grata por ele ter te colocado nesse meio e ter te aberto novas possibilidades, como você agora tá vindo pra São Paulo e tudo mais. Ó, eu... Então por isso eu acho que você deve tá se controlando um pouco ainda. Exatamente. Eu sou grata. Eu sei que eu sou grata. Só que não tem como eu ser a ruim da história sempre pra internet. Eu sei a menina que batia em pessoas que iam na gravação por não saber jogar igual eu. Porque eu não queria fazer isso. Eu era obrigada a fazer isso pra dar view. Entendeu? Então todo mundo me julga ainda. Pô, você que é ruim, você que é ingrata eu não sou. Porque se eu pudesse eu falaria que 10 horas sem parar. Então é a última vez que vocês vão me ver falando, porque agora eu tô muito feliz. Aeeeeee! Eu te libertei! Pô, tem que saber como faz isso? Aeeeeee! Aeeeeee! Próxima, próxima! Vai no meio, 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 meio. No meio alto? Mano, sabe o que você faz? Eu só quero falar. É, eu sou... Você tá de térmica, Paulo. É que o meio alto, todos os vídeos... Ele vai pôr a cara? Todos os vídeos no meio alto, fui eu que acertei. Andar de meiota. Nossa, mas você é muito bom ali. Cara do meio, vai. Aeeeeee! Apaziada, aqui ó. Nath Gittler, sei lá como escreve. É, eu coloquei aqui ó. Fui eu que escrevi, né? Penta aqui ó. Nath Gittler, sei lá como escreve. Natalia Gittler. Natalia Gittler. Você tira ou não tira bolada? Tiro todas, eu tomo bolada por ela. Que bonitinho! Ela é um amor. Vocês conhecem? Conheço. É Robozona, né? É famoso. Qual que é o nome do esporte que ela faz? É, futebol. Não, ela faz tudo. Tecbol. Ela é a melhor do mundo no tecbol. Ela sabe jogar qualquer esporte muito bem, mano. Oi! Você quer jogar tecbol? Fala no arroba da... Enfim, ela é uma inspiração pra mim na internet. Coração, porque ela é uma pessoa do bem. Uma pessoa que sempre se importou com todo mundo que eu vi. Trata os fãs que eu já pude ver com gratidão. Eu acho que é a melhor coisa que ela podia ter me provado que ela é uma pessoa do bem. Só tem coisa boa pra falar dela? Mano, só eu... Então vamos pro próximo. Enfim, Nath, eu te amo! E se você quiser ir pro próximo house... Olha o Inger, o Inger já tá lá. Aquela ali de baixo já acertou? Ele tá com a perna boa. Pode ir, você vai chutar? Um ventinho chato, né? Vai, velho! Você é o cara do chute pra mim. Cuidado! É isso, vim! Ah, faz essa cara aí, já eu vou falar merda de alguém. Quem é? Resendível. Resendível! Você tira ou não tira a bolada para Resendível? Tiro. Tirou a bolada para o Resendível? Todo mundo achou que não, né? Eu conheci ele... Eu jogava bola com ele. E aí eu conheci ele antes de entrar nesse mundo do YouTube. Ele era mimado. Acho que é um momento, tinha uns oito aninhos... Sim. Quando eu pude real conhecer ele, ele é um cara do bem. Ele trabalha muito e trabalha... Acha trabalho. Nossa senhora! O cara grava oito vídeos por dia. Para a perda! O cara grava oito vídeos por dia. E ele é transparente em tudo que ele faz. Eu gosto dele também. Eu retiro a bolada do Resend e tomaria por ele também. Parabéns, Resend. Resend, CFT. Próxima bola! Próxima bola! Vai! Joga de terno, né pai? Caralho, respeita! Eita, estamos chegando em pontos... Ah, do meio é minha, né pai? Posso ver? Posso ver? Eita! Eita, pega! Segundo ponto alto do vídeo. Gente, é o melhor jogador do YouTube. Rossini. Pera aí, pera aí. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Por favor. Põe o replay do Rigão tentando pegar o boné dele. Segundo ponto alto do vídeo. Gente, é o melhor jogador do YouTube. Rossini. Ah, mano, é o seu ex, né? Eu peguei o boné dele antes. Ele não viu. Você viu, né? Aí ele... Rossini, você tira ou não tira bolada para o seu ex? Não tiro. E não é meu ex. Não. Vamos esclarecer essa história. Eu nunca, nunca namorei você. E por que então tinha essa história? Viu, né? Ahn... Viu, né? Tá fake, de verdade. É isso. Vou contar a história real. Eu estava muito louca. Uma balada... Normal. E o... É. Todo final de semana. Rossini, então? Agora da gachaça. Aí não. Eu só encontrei... Gachaça. Yeah! Aí a gente se pegou. Normal, normal. Beleza. Mano, no outro dia fechou. Aí a gente tava gravando uma série no momento que isso aconteceu. Aí no último episódio, pá, dá um selinho. Beleza. Selinho. Pô, eu solteiro. Ele solteiro. A praia, a gente acabou ali. Só que aí o vídeo estourou. Certo. Começou a shippar casal rolê, casal rolê. Aí tem gente lá que só... Casal Lecine. Não, o pior é que o rolê é legal, porque os dois gostam pouco, né? Igual a você, né? Tipo Leite. Ih! Você vem virado. Enfim, e aí... Meu... Começou isso. Deu muito certo, todo mundo shippando. Aí tem um cara lá que não importa muito com a verdade. Não importa muito com a verdade. Gente! É o Edson. E aí começou isso e aí foi contra a minha vontade. Foi contra a vontade do Rossini. Muito contra a vontade do Lecine. Até o Rossini. Óbvio. Por quê? Você não é dona do canal? É, era pra ser. É isso, era pra ser. Na teoria. Na teoria é, na prática. Acho que eu já entendi. É. Enfim. E aí não era confortável nem pra mim, que eu namorava. Nem pro Rossini, que ele também namorava. Inclusive a Camila, minha amiga, eu conheço muito antes disso. Era muito chato. A gente não podia viver. Eu vivi escondido. Gosto do Rossini. O Rossini sempre me tratou muito bem. A família dele sempre me tratou muito bem. Só que ele é muito conivente. Porque quando eu saí do canal, eu nunca conversei com ele. Conversei direto só com o Juninho, meu. Mandei um puta de um texto pra ele e falei, cara, eu gosto de você. Nunca vi resposta. Entendeu? Então assim... Talvez ele foi proibido de responder. É, pode ser que acontece sempre. Então assim, gosto do Rossini, mas por ele nunca ter tido voz de uma coisa que incomodava ele, não tiro... Mas assim... Alguém tem mais alguma questão? É, pode perguntar isso. Existem várias, mas eu não quero ficar aqui alfinetando. É, é. Ele é caroto mesmo ou é fake também? Ah, deve ser fake, mas eu não sei. Tem duas esquerdas. É o melhor do YouTube. Vamos pra próxima bola. Dá um dedão. Enfim. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Vem em mim aqui, ó. Joga de terno, né, cara? Se nome não vai. Se nome não vai. Se nome não gosta. Não, você já não. Se nome não vai. Se nome não é isso, não falar mal, é fodeu. Consiga do parceiro. Eeeeeee. É eu mesmo? Vocês querem bomba? É eu mesmo? Você tira ou não tira bolada? Para julho, consiga! Vamos umas dez mil por vocês. Ah, que lindo! Marmelada, vasada, puxa saco, puxa saco. Agora eu vou chorar, parceiro. Quer contrato? Não, vai chorar. Parou, 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 parou. Passina! 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 Eu gostei. Para, respira. Ah, mano, eu vou chorar também, velho. Calma. Calma. Você é muito lindo, gente. Eu vou chorar junto também. Vamos todo mundo se abraçar e chorar. Vamos aqui, dá um abraço aqui, dá um abraço. Olha o meu, velho, tem maldade. Revoluciona, emociona. Eu sou chorão, eu sou chorão. Pegou, velho. Eu sou chorão, para com isso, velho. Eu conheci essa peça na SuperCode. Sentadão lá do Rezende, a hora que chegou, mano. Eu falei, puta que o pariu, é o cara que eu sempre assisti. Ele trata todo mundo malzão. Eu sou malandrado. E aí, não sei o que, eu falei, eu só falei assim, Conselho, deixa uma foto comigo. Nem oi, eu dei, nem boa tarde. Ele, olê, claro. Eu falei, puta que o pariu, ele sabe o meu nome. Já começou aí? Começamos, a gente gravou uns dois dias, né? Foi. E, mano, para mim tinha acabado ali. Tipo, vi um cara que eu gosto na internet. No meio da festa, já estava meio mesmo para avaliar. Ele não, que agora eu era o cara responsável. O cara responsável quietinho. Ele falou, vem cá. Eu falei, não é possível. Deve estar delirando. Ele falou, eu gostei de você. Tudo da hora. Quem você precisar, pega meu número. Eu tenho número de coceiro, né? Na cabecinha. Quem nunca teve essa fase? Da puta que eu pariu. Eu assisti esse cara. Aí eu falei, mano, passou. Continuei minha vida. E aí, ele sempre me acompanhou. Começou a me seguir. Tá, tá. Começou a me seguir. Eu falei, não é possível que eu sou amiga desse casal maravilhoso. Chorei com seu vídeo, inclusive. A gente pede casamento. Enfim. E aí, uma vez, a gente foi se encontrando. E a gente começou a ficar mais próximo. Ficou puto. Uma vez que ele me viu brava no store. Lembra? Você me viu triste. Ele falou, ô Letícia, cara. Que merda que tá acontecendo? Não é você. Não sou eu. Aí eu abri meu coração pra ele. Eu falei, ah, Conselho, velho. Vou falar. Comecei, comecei, comecei. Não tô bem, não tô bem. E eu sempre quis tomar a atitude de me libertar. Só que eu tinha medo. Porque os caras me colocavam medo. Ele falou, velho. Sai. Sai. Que o que você vai precisar, o Toninho? Sai. Eu falei pra ela. Você tem que ser você, mano. Independente de tudo. Porque assim... Não tem como... É o que eu sempre falo nos vídeos, mano. Não tem como você ser feliz fingindo ser outra coisa. Até porque você depois fica limitado a isso. Igual você comentou que você tava lá na balada lá. A galera te enchendo o saco. Ai, Rocine. Caralho. Você vira um personagem e assim... Não é você. Eu achava que eu ia sair de lá. Não ia ter mais nada pra mim. Falei, cara, e agora? Eu vou me sustentar do quê? Esse cara apareceu e falou, mano, vem. Tá louco. Ele falou assim, o que você precisar pode tirar do meu salário e dar pra menina. Você sabe. E eu sou muito grata por você. Toma no cu. Eu comecei a jogar bola por conta da minha irmã. Sempre falei isso nos vídeos aqui. E eu tô ligado ao preconceito do caralho que é. Com mulher. E aí, na época, eu nunca pude fazer nada pela minha irmã. Jogar a bola pra caralho, cê lembra? Ai, eu choro. Pô, a galera, eu choro pra caralho. Eu choro pra caralho. Eu choro pra caralho e eu nunca pude fazer nada. Eu sempre vi os caras zoando ela. Os caras me zoavam. Porque eu comecei a jogar bola por conta dela. Então, mano, hoje, pra mim, você é uma irmã. E o que eu puder fazer por você pra te ajudar. Pra ver você evoluir cada vez mais, eu vou fazer. E seja bem-vindo à reversão. Pô, é isso. Que emocionante. Pô, teve vários picos disso. Pô, do caralho. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu não gosto de coisas assim, cara. O Igão fugiu. Ele fugiu, mano. Porque mexe com o Igor, entendeu? Aí eu vou embora. Eu também quase chorei aquilo na hora que os caras comeram e ela começou a chorar. É isso, rapaziada. Respeita o momento da Letícia falar. Eu acho que a única que pode falar disso é ela. Mano, respeitem. Respeita o momento dela falar. Se ela tá falando, ela tem motivo pra falar. Se você quiser saber mais. De quem ela falou, resolva. O que ela falou, resolva. Vai trocar uma ideia. É o que tem que ser feito. Ninguém tá dando indiretinha. Esse aqui é um quadro. A gente sempre deixou claro que às vezes é sério, às vezes é zoeira. Ela deixou claro que é sério. Resolva. Muito obrigado, Igor Rezende. Muito obrigado, Fute Black. Muito obrigado, Igão. É uma honra poder trabalhar com meu irmão também de infância. E agora coloquei a minha irmã aqui também, que tá no canal. Letícia está oficialmente no universo. Esse vídeo é estourado de fãs, né? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Aqui na descrição tem todas as redes sociais. Todos os canais de todo mundo. Do Igor e do BZK também. Tem que lembrar. Panturrilhafera.com. Grande site. O canal do Fute Black também está aí. A Letícia tem o seu Instagram. Está aí também. Aliás, Letícia, além da reversão, acho que você tem que ter o seu canal também. Em breve. É isso. Vambora. Igão Underground está com o canal também aqui na descrição. Tem o Pod de Pau. O podcast dele. Sensacional. Você que quer ver o Igão. Você olha o Igão. O que você fala? Um merda, um bosta. Você me chamou? Chamei. Eu queria fazer um anúncio que eu tô lançando a Madeirena na Colômbia. A Madeirena na Colômbia? Qual que é o nome? Bogotá. Bogotá. O merda. Quem olha o Igão assim, fala um merdão, bostão. Quando vem com podcast, é um merda com podcast. Pega vendo. Vai lá ver o Igão. Trocando ideia. Argumento. Mano. Você é um novo homem. Caralho. Fala de novo. Você é um novo homem. Caralho. Fala de novo. Enfim. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E vamos já! Êêêê! É isso. Até a próxima. Desavença, caralho. Tchau. 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 Tchau.